Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo 28 de julho, 17º domingo do tempo comum, lemos o Evangelho segundo Lucas capítulo 11, versículos 1 a 13. Senhor, ensina-nos a rezar a oração dos filhos e filhas de Deus, o Pai Nosso que brotou do coração de Jesus. Rezar como Jesus é estar em sintonia e intimidade com Deus, seu Pai e nosso Pai. É confiar plenamente em Deus, abrindo-nos a sua vontade soberana, irmanados no seu amor, para que o seu nome seja glorificado na vivência da nossa fraternidade, sendo sempre mais solidários e misericordiosos como foi Jesus. Que sejamos obedientes para termos o suficiente e não cairmos em tentação. Que saibamos perdoar para sermos perdoados. E que a nossa oração nos comprometa cada vez mais com a missão que o Pai destinou a Jesus e continua a confiar a todos nós. Amém. Desejo a todos um bom domingo, a paz e o bem do ressuscitado para todos. Sejam sempre muito bem-vindos ao Convento da Penha, Santuário do Perdão e da Graça, Vila Velha, Espírito Santo. Foi teu coração, teu coração, me ensinou, me ensinou, a fazer da vida uma esperança só. Sei que aprenderei, se te ouvir falar, não me perderei, se te ouvir com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está sempre no meio de nós, reunidos no Seu amor. Pela intercessão da Senhora das Alegrias, a Senhora da Penha, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, vos mostre sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar amoroso, misericordioso, vos dê a paz e todo o bem. Desça sobre vós e vossa família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e convosco, permaneça para sempre. Amém.